Colchão de mola ou espuma? Qual que é o melhor? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e a gente vai explicar aqui a diferença de um colchão de mola pra um colchão de espuma e fica até o final que você vai entender qual que faz sentido pra você comprar ou não, tá? Primeiramente a gente vai começar com colchão de espuma. A gente tem algumas maquetes aqui pra exemplificar como que é um colchão, né? Aqui literalmente a gente tem um colchão, um colchão de espuma, é um colchão de boa qualidade, né? Então, muito importante ficar esperto com os outros tipos de colchão que a gente compra, né? Aqui é basicamente da seguinte forma, ele trabalha com três espumas, né? Existem vários tipos de colchão de espuma, que é uma espuma de base onde ele faz mais ou menos a mesma ideia da mola, né? E aqui a gente tem duas espumas diferentes. Então, são três lâminas, uma maior, uma média e uma menor. Por que que existem tantas espumas, tantas lâminas de espuma nesse colchão e não simplesmente uma espuma por completo? Por quê? Quando a gente tá trabalhando com uma espuma só, não tem diferença de conforto. Então, você tem simplesmente uma placa de espuma. E aqui, você tem três espumas diferentes, tá? Tanto a ordem, influencia também. Ordem, espessura, tá? Isso tudo influencia. Então, a primeira é uma espuma um pouco mais macia, a segunda média e a terceira que é a espuma de base mais firme. Isso dá uma diferença na hora que a gente aperta. Ao contrário de que se fosse uma placa de espuma somente, a gente sentiria uma placa e ele não teria esse tipo de conforto. Normalmente, utiliza-se pra colchões D45 ou D33 sem as camadas de conforto. Isso é um pouco diferente na questão de uma placa por completo ou placas com conforto, né? Então, esse é basicamente um colchão de espuma. Pode ser feito, de novo, uma placa por completo ou várias plaquetinhas, né? Que vai dar um conforto diferente. De novo, a ordem da espuma também influencia, tá? Lembrando que isso é um colchão de qualidade. É muito importante saber o que tem dentro. Se são aglomerados de espuma, que são restos de espuma colado. Às vezes, a gente já viu até colchões que as espumas são tudo retalhos de espuma, são todas cortadas. A gente nunca sabe o que tá dentro. Nesse caso aqui, esse colchão, essa empresa não esconde o que tá dentro. Ela simplesmente coloca uma capa de zíper pra você poder, né, ver realmente o que tem dentro. Então, um ótimo colchão, um colchão de espuma com diferenciação de conforto nas espumas, tá? Mas, isso é um colchão de espuma. Já um colchão de mola, a gente tem uma maquete de mola, simplesmente pra apresentar pra vocês aqui. Funciona da seguinte maneira. Normalmente, existem uma espuma de base, onde ele ficaria abaixo da mola, né? Pra que a mola não rele na parte de baixo. Então, quando você relar num colchão de mola, você dificilmente vai sentir as molas, né? Na verdade, você não pode sentir as molas, você vai sentir uma camada de espuma. Então, é basicamente assim. Lateral também tem uma caixa de espuma, normalmente. Alguns colchões tem, alguns colchões não. A maioria vem com uma caixa de espuma em todas as bordas, que se chama poliframe. Pra você também não sentar na borda, apesar de não poder sentar na borda. Se você sentar diretamente na mola, ela vai te jogar pra fora, tá? E aí que também vem a diferenciação. São as camadas de enchimento. Essa mola, ela vai te dar um certo molejo. Isso vai fazer com que o colchão não seja uma placa de espuma dura, né? Então, ela é maleável. E aí o conforto vem. Dependendo do colchão, colchão de linha mais baixa, uma espuma, subindo a linha, outra espuma, subindo a linha, mais uma espuma, e assim por diante, né? Até dar a altura do seu colchão. Pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 40 e alguma coisa, tá? Então, são várias camadas de espuma acima da mola, que são as camadas de conforto que a gente chama, tá? Muito importante isso, porque isso que vai dar o conforto do seu colchão. Se é mais firme, se é mais macio. Lembrando, isso é um conforto. Se eu virar as espumas, é um conforto totalmente diferente. A ordem das espumas influenciam, sim, tá? A vantagem de um colchão de mola, ele tem o centro mais aerado, tá? Então, passa mais o ar. Ele tende a ser um colchão mais fresco, tá? Então, assim, é uma diferença entre um colchão de mola e um colchão de espuma. E qual que você deve comprar? O que você se sente bem, tá? Normalmente, a vida útil de um colchão, quando eu tô falando da vida útil, é um produto de qualidade, tá, galera? Não é um produto de má qualidade. A gente tá falando de produtos de qualidade, onde um colchão de mola tende a ter uma vida útil maior do que um colchão de espuma. Até porque a espuma base, né, ela tem uma certa maleabilidade, mas não é tão maleável quanto a mola. Então, a mola retorna mais ao seu estado original. Então, pode ter uma deformação mais rápida na espuma de base, ao invés da mola. Muito importante perceber alguns colchões que utilizam uma tecnologia que se chama EPS, tá? Que é um isopor que eles colocam na parte de baixo do colchão pra deixar um colchão alto, vistoso, né, bonito. O isopor é uma tecnologia barata, né, que não tem uma durabilidade tão boa. Então, muito importante, simplesmente, quando você quer saber se o colchão tem EPS ou não, coloca a mão debaixo do colchão, dá uma apertadinha, que você vai sentir se é espuma ou se é EPS. Minha opinião é, se puder, fuja do colchão de EPS, né, trabalho simplesmente colchão de molas e espumas, né, que você vai ter um colchão com uma vida útil melhor, maior, na verdade. Então, você deve comprar o que você se sentir bem, o que você se sentir confortável. Tem gente que tem a preferência por espuma. Não é melhor, não é pior, tá? Tem gente que tem a preferência por colchão de molas. E aí, você decide o que você quer comprar. Se você gostou desse conteúdo, nos siga nas redes sociais aqui no YouTube pra ter mais esse tipo de conteúdo e a gente vai passando as orientações conforme a gente consegue. Pra esse e outros conteúdos, nos siga nas redes sociais. Tchau. 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 Tchau.